Olá meus queridos cacarotos, eu sou o Cacá e vamos dar continuidade a série divulgando o seu canal. Na descrição desse vídeo tem todas as informações necessárias para você divulgar o seu canal aqui. E também recomendo você assistir o primeiro vídeo da série que tem informações mais detalhadas. Importante, essa divulgação só funciona se vocês assistirem os vídeos, visitarem os canais, se inscreverem nos que vocês gostarem mais, derem like, favorito e tudo mais. Se ninguém visitar ninguém, a divulgação não funciona. Outro ponto importante, na edição de vídeo podem haver cortes de som ou de imagem a fim de evitar problemas com copyright. O terceiro e último ponto importante é não trolem os canais que vocês não considerarem bons. Se você não gostou, simplesmente avance dois minutos para frente. Lembre-se, não vamos agir feito sirino balde, ok? E fiquem aí com os divulgados de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez amnésia. Amnésia, 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 vou falar assim, tá? É, com a Fincicam, como você deve tá vendo aqui. E já tô aqui já no jogo, sem mais enrolação, vou começar aqui, bora lá. Ah, levanta, pera que eu vou arrumar um... Vou arrumar a luz aqui, ver se... Pronto. Vai, levanta, vai, levanta, homem. Levanta. Tá, 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 tá. Esse jogo é do mal, cara. Ai, tô doente, cara. Vai, vou lá. Vamos lá, vamos lá. Arrasta. Sai. Olha, o que eu peguei aqui. Olha. O que que tem que fazer? Tem que usar. Pera aí. Pera aí, cara. Tem que usar isso aqui, não? Ah, eu sabia da fechadura. Pera aí, olha. Como é que eu saio já da primeira parte, já que eu não consigo passar. Tá, maravilha. Abriu. Beleza, beleza. Tamo aí, tamo aí. E aí, galera. Beleza, Karagame falando. E eu tô aqui de volta com Minecraft. Nossa, os quadros, vocês estão vendo. E eu tô com uma textura aqui diferente. Parecida com aquela com em HD, só que essa aqui não é em HD. Ou é. É em HD sim, foi mal. A gente chama Glimar Texturipack. E nesse episódio, é o episódio épico em que a gente vai fazer... Matterportal. Pera aí. Não sei se eu vou ouvir. Matterportal. Aí, agora sim. Beleza, vamos começar a fazer ele aqui, né? Vou fazer... Aqui é a parede. Vou fazer porta dupla. E aqui esses dois pisos. O portal vai ficar aqui, encostado na parede. Beleza. Se eu vou fazer assim, é... Ou não. Pera aí. Pera aí, eu não tô tirando criativo, não. Eu não quero despertar a picareta com isso. E tem um esqueleto lá, galera. Vai levar pedaço na cara. Ele tá de armadura? Não, ele é um robô. Esse textur é muito estranho. Beleza, agora ele tá... Tá morto. Só deixa eu... Checar aqui o som rapidão. É, tá bem baixo. Eu não quero que... Saia aí, não. Pra... Dá pra ouvir bem minha voz. E... E te cita. E beleza, eu acho que... Eu fiz cagada, galera. Vou ter que... Desmontar essa parte aqui, cara. Minha furadeira de diamante, né? Que essa textura é... Trololo. Beleza, vamos. Deixa eu tirar essa areia daqui. Aí, beleza. Agora eu vou continuar construindo aqui. Tá bom. Vamos. Fala, galera. Beleza? Então, é o seguinte. Hoje eu tô aqui com mais uma gameplay de... Como é? CSGO. Isso aí. Vamos lá. Eu tô com minha WP... Motherfucker aqui. Ai, que lag, lag, lag. Tem uma atualização desse jogo, né? É... Isso só vai... Pelo menos... A única coisa que eu notei até agora é quando morre... Os seus... Os seus... Os seus parças... Ai... Daí que coisa. É, então. A única coisa que é diferente é que quando você morre, os seus... Os seus... Os seus parças... Vão ficar meio que... Igual o Left 4 Dead, né? Quando tá de longe. Não morreu! Não morreu! Que mentira! Ah... É o seguinte, eu não tenho menor... Não tô nem importando pra jogar direitinho. Deixa eu olhar aqui. Vou mostrar como é que é que é que eu tô falando. Tá vendo aquelas luzes? Cadê? Aqui, ó. Os manos do meu time estão todos iluminados. Foi. Essa foi a atualização que eu vi até agora, né? A única diferença que eu vi. E eu acabei de entrar. Ah... Se vocês estarem escutando aí um barulho de fundo, me desculpem, tá? É... É uma obra... Uma obra aqui que é 24 horas por dia quase. Só paro pra dormir. Aí não tem o que eu fazer. Não tem como gravar sem esse barulho. Espero que não tenha muito alto, porque eu já me jolim um pouquinho aqui no meu quarto. Fez a janela e tal. E meu time perdeu mais uma vez e acabou a partida. Ok. Vamos pra outra. Quando vou... Quando começar eu volto. Falou. Voltei, galera. É o seguinte, eu... Estamos aqui no Dust2, se não me engano, né? Esse é o Dust2 ou é o Dust1? Enfim, não sei. Vamos com a minha Desert Motherfucker aqui. E... Cadê? Leonardo Nether. Ah, tem esse viado aqui, mano. Todo dia eu brinco com esse cara. Porque... Sei lá, eu acho que tem pouca gente jogando... Ali tem um? Tem pouca gente jogando... Tem pouca... Deixa eu... Ah, deixa eu falar. Então, tem pouca gente jogando CSGO ainda, eu acho. Porque eu encontro muito aquela... Começou uma nova jogatina de Minecraft. É isso aí, com o seu parceiro, Copton. Sou eu, minha gente. Sou eu. Sou eu. Olha só, eu... Eu, assim... Eu gravei o que aconteceu no outro mapa, só que eu perdi. Eu não sei não. Se eu queria, eu acho. Se eu queria excluir a pasta, eu não sei. Eu perdi. Ah, não foi uma coisa muito inteligente, mas é isso aí. Então, vamos começar com a nova jogatina, né? E eu tenho que seguir a... Não, perdi. Mas não tem problema. Isso aqui, né? Espirante. Posso ir de rapidez. E eu achei um arco e flecha, viu, na outra. Mas tem um esqueleto, cai um arco e flecha, grande coisa. Esses discos também, o relógio, o slime. Ah, mas é só besteira. Vamos nessa. Vamos acabar de enrolar e vamos logo nessa missão doida. Esse galão verde. Lão verde, aqui dentro dessa casa. Opa, a escravadinha é bem aqui. Não tá abrindo. O equipamento tá bom, machaco. Mas como é que eu vou abrir isso? Não tem que quebrar, viu? E aí, pessoal. Trazendo aqui mais um vídeo. E como vocês podem ver, hoje eu vou explicar sobre a árvore de classe do arco. Como vocês podem ver ali, o primeiro é Yumi Yacha, o arqueiro normal. Quando chegar no nível 3, você vai liberar o Wundabarapá, que é o músico do time. Como eu já tinha explicado, ele causa muitos status negativos no oponente. Porém, porém, tem ataque baixo. Já no nível 5, você libera Pingreck. É o healer. Ele, durante a música de defesa, ele cura os seus personagens. Só que depende da arma que ele está usando, o cetro que ele usa. E quando você ataca, ele solta um bloco de gelo pra defender seu time. Quando é um ataque carregado. E quando é um ataque normal, ele congela os inimigos. Não dá dano nenhum. No nível 7, você libera Alosson. É o arqueiro de arco longo. Ele tem um dano maior, só que é mais lento. É uma das classes mais fortes da árvore do arco. Agora, quando você tem o seu Pingreck e o seu Yumi Yacha no nível 8, você vai liberar o Horoki, que é o macaquinho ali. Ele é o mago. Mago negro, assim dizendo. Enquanto um é o mago branco, white mage. O outro é black mage, que é o mago de magia negra. O que ele faz? Dependendo da arma que ele está, ele tem 4 elementos. Que é fogo, lava, se eu não me engano. Gelo e raio. Dependendo da arma que ele está, ele vai usar um ataque diferente. E você tem as 4 árvores de aptidões para melhorar com ele. Agora, quando você tem o Horoki e o Wondabarapá no nível 10, você vai liberar os... Fala, galerinha. Belezinha, belezinha. Bora para mais esse vídeo, então. Então, a gente está aqui com um mapa. O nome dele é... O Templo de Toranz, alguma coisa assim. E ele é Adventure com Parkour. Já achei um monte de coisa aqui nesses baos para a gente pegar. Então vamos pegar. As regras básicas são... Não pode quebrar blocos. Não pode botar nenhum bloco. Só se... Só se achar em... Nos bausinhos. Pode mudar o... Pro dia... Mudar da noite pro dia. Nada mais de importante. Então vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Welcome, welcome. Parte 2. Ixi, temos que ler a parte 1 ainda. Onde é que tem a parte... Aqui é a parte 1. É, aqui é a parte 1. É. Tá, tá, tá. Legal. E agora? Eu subo aqui? Não. Pra onde eu vou, cara? Não tem lugar pra ir. Ah, tá. É aqui mesmo. Não, não é aqui. Deixa eu subir aqui. Não, é aqui não tem nada também. Então, what the fuck, né? Algo do tipo. Ah, nada aqui. Por aqui. É um carro? É um avião? Não. É um barco. Pfff. Pfff. Vem. Ele morreu com o helicóptero. Ah, eu fui, velho. Só pra cair em cima do carro do cara. Ah, droga, 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 droga. Aê, deu. Tô indo, tô indo. Espera a mão, espera a lua. Já fui, meu filho. Sai de cima do rio. E não foi, tio. Vou pegar salões. Empiro. Ó, meu carro bugou, velho. Vem cá pra você ver. Tudo uma égua. Roubou meu carro. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Espera aí. Só porque ela perdeu o carro. Tem como, não? Tem não? Logo. Tem até nítere esse bagulho. Tem que ter ouviu. Eu vou direita. Ah, droga. Viado, seu carro passou o seu inimigo. Você tá aí em cima do carro ainda, velho. Tava, né, velho. Tava, né? Tava. E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E como esse vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto